E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, bora seguir com Guardiões da Galáxia. Opa, opa. Recurso? Achei que era recurso, mas é textinho. Fui ver se não tinha nada ali, né? Porque a gente não quer deixar recurso pra trás, pelo amor, cara. Sem recurso? Aqui tem recurso, né? Tudo vai valer a pena quando a gente limpar a caixa forte. Não sabemos se conseguiremos acessar o conteúdo dela. Só se preocupa se vai conseguir carregar um monte de tesouro que a gente vai roubar. Segue tranquilo. Caraca, que aflição. Cadê meus recurso? Ah! Tinha que ter, cara. Vamos lá. Ô Drax. Vamos ver seus trajes. Aqui. Ah, não. Ô, esse aqui tá legal. Esse aqui tá legal. Ó. Peraí, eu vou pular por aqui porque a distância tá meio periculosa, né? Beleza. Agora sim! Time! Vamos lá! Temos companhia! Já tava na hora! Aê! Vamos lá, apanhei, hein? Ah, erraram, cara. Apanhou. Subi aqui. Putz, mas o cara é burro, velho. Ali. Aqui. Tem que ver a gente explodir ali, velho. Vamos lá, vai. Dava pra mandar o Drax ali, mas, tipo, não mandei. Ah, tem uma galera. Tem um cara aqui do lado, cara. E o outro ali tá vivo ainda. Ah, ok. Dá pra mandar ela pra lá. Ah, os caras tão vindo aqui. Meu, eu tô errando tudo, cara. É controlar 12 coins ao mesmo tempo, velho. Tá, vamos pra cá. Tá rolando a batalha ainda. Boa. Boa. Ah, não dá. Eu queria, eu queria atirar ali, ó. Mas o jogo não me deixa mexer na mira, cara. Não consigo explodir o negócio. Vai. Ah, ah, ah. Agora ele mirou onde eu tentei mirar inúmeras vezes. A gente vai por aqui. Congela um pouco, vai. Tá, por aqui. Ali tem coisa. Melhor não cair ali. Isso aqui... Existe. Cara, não tem recurso por aqui. Não é possível. Vamos ver pra cá, vai. Que tristeza. Nem esconder... Nem dá pra entrar. Mano. 2021. Os caras colocam a parede invisível em jogo, cara. Num trecho ali onde a gente não ia acessar é nada. Sacanagem, hein? Enfim. Vamos lá. Vamos seguir. E aí... Aí erraram, cara. Vamos lá. Vamos lá, amigo. Essa pode ser a nossa chance de sair fora daqui. Aê, valeu. Eu sou totalmente vulnerável. Vamos acabar ali. Ah, tem os caras aqui, ó. Aí. Ali. Apanhar, vamos. Ah, vamos. Ah, fomos bem na batalha aqui. Talvez. Mano, você vai apanhar? Você tá ligado, né? E aí... Aê. Coitado dos caras, véi. Tão apanhando tanto que eu tenho pena. Vai. 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 Essa pode ser a nossa chance de cair fora daqui. Os lacais de Lady Halvander me importam. Lady Halvander devia nos enfrentar pessoalmente. Que tal ninguém nos enfrentar? Aí eu falo, nossa, não subiu de nível. Parecia que tava quase subindo. Vamos ver. O que a gente pode fazer aqui, ó? Olho do furacão. Senhor das estrelas se lança no ar arremessando várias granadas nos inimigos abaixo. Os outros... Até tem especiais. Mas eu acho que vale mais a pena aqui, hein? Beleza. Encontre a caixa forte. Vai dar ruim aqui, né? Era um gibre. Era um truque, eu acho. É, eu falei. Ah, não tem. Ó, não dá pra mandar os hortelões aqui. Nem ali. O chão. Aê. Mano, claramente era um problema do jogo, como vocês viram. Falando em problema do jogo. Vocês têm um jeito engraçado de agradecer. Não é gratidão que eu sinto no momento. Tá bom, ninguém é perfeito. Tem gente aqui que serviu um titã louco. Outro que enlouqueceu e foi caçar. Como que o negócio passou de cima para baixo? Ainda com o glitch. Estava precisando de atenção no glitch, velho. Isso não aconteceria se a gente tivesse vendido. O glitch não é um tronco de madeira para ser vendido. Apesar de toda a sua experiência é traficando pessoas. Cuidado com a língua para não ficar sem ela. Ai, que medinho. Encara a minha arma com a sua patinha. O glitch acabou de mandar vocês para aquele lugar. Então tá, todo mundo contra mim. Mas no final vão fazer a fila para beijar as minhas patinhas. Da hora esse traje aí. Mano, esse glitch tá muito bizarro. Como que os caras não arrumaram isso antes de lançar o jogo, velho? É um negócio que... Cara, qualquer pessoa testando o jogo percebe, tá ligado? Estamos indo para o lugar certo. Direto para o Enfoscado. Mais um plano totalmente infalível dos Guardiões da Galáxia. A gente tinha que ter vendido o Drax. A Helbender estava quase implorando por uma noite com ele. Meu dom não está à venda. A praga doméstica ainda nos deve 12 mil unidades. 12? De onde tiver o início? O cálculo está no nível de frustração. Bom, vamos lá. Respirem fundo porque a gente chegou. Uma caixa forte como prometido. E uma porta gigante trancada. Já comigo. Cuidado! Nem gostada! É, nem gostada pra ele. Esfolha ele! Vai e arrasa! Vamos! Ah, erraram, cara. Gostei desse jogo. Oh, filha da mãe. Não me atinge, cara. Preciso de espaço, Groot. Oh, meu Deus. Está tranquila a batalha. Vamos lá, vai. Ali. O otário. Ah, foi mal, Rockin. Ah, foi mal, Rockin. Boa. Meu Deus, cadê o cara, velho? Coitado. O que eu estava fazendo? Vamos acabar logo com isso. Pô, foi mal, Rockin. De novo, mano. Cara, eu não apertei isso, não. Para que essa reunião, Peter? Eu, pelo menos, estou me virando muito bem. Eu também, assassino. Talvez ele não queira que você me atrapalhe. Eu sou rude. Ou talvez seja para você ficar quietinho e aprender com uma profissional. Vamos lá. Podem parar. Não duvidem de si mesmos. Vocês estão arriscando suas vidas. E pelo quê? Por mim? O quê? Porque essa é a equipe dos sonhos. Quinta comigo. Não aqui. Por quê? Essa batalha acabou. Ser assim, fraquinho? Beleza. Ô, filho do caraca. Tem alguma previsão? Podemos não precisar, mas temos que obter, mas podemos distrair. Olha o outro escondidinho aqui. Apanha aí, otário. Nossa, bem na hora eu quase apanhei. De novo, quase apanhei. Ali. Estou apanhando, meus queridos. Poxa, que isso. E volta para a batalha. Chega, chegando. Mais gente, mano. Quanto tempo vamos ter que continuar assim? As estimativas do roedor são duvidosas. Precisamos atacar o Dante com mais... Apanha, cara. Pelo amor, véi. Um desafio glorioso. É o Razer que não para o seu. Apanha você também. Não fui. Vai que cola. Parou, cara. Aí. Aqui. Foi quase. Vamos sair fora enquanto a gente pode. Consegue se espremer aí, Grun. Traque-se a porta. Phil? Nada. Você! Gamora, é proibido matar o coleguinha. Quem disse? Está literalmente no seu contrato. Eu não concordei com isso. Eu sou o Cout. Ele é um risco, Peter. Ha! Falou a mulher mais procurada da galáxia. Mais letal. Tá mesmo. Que tal? Obrigada, Rocky. Por quase ter nos matado. Por colocar a gente dentro da... Caixa forte mais mijuruca da grande nuvem de Magalhães. Você disse que teria tesouros. O crânio de um Guilheron não tem preço. Valer nada é diferente de... Pessoal! Precisamos de um plano. Concordo. Meus braços estão moderadamente cansados. Aguenta firme, Drax. Gamora, protege ele. O Rocky e eu vamos tentar achar algo de valor. Grun. Vê se não quebra nada. Como é possível que eu só tenha tralha nesse monte de flaco? Bom, é melhor que nada. Mas nem chega perto do que devemos. Unidades são que nem fogos. Se a gente achou uma, é porque tem mais. Vamos lá, né? Por que parar agora depois de tudo que ela aprontou? Eu volto por roubar tudo. Do que ela aprontou? Basta! Eu queria mais. Tem razão. Silêncio ruim. Eu não fiz nada. Estou quase impressionada. A criatura da floresta é mais feroz do que parece à primeira vista. Aproveitem o conteúdo da minha caixa forte, Guardiões. Será a última coisa que vocês vão ver. Uma pena desperdiçar meu gás glintariano com intrusos tão indignos. Tentem não derreter em cima do meu crânio de Guileron. Temos que achar uma saída. Agora! Além de inestimável, é difícil de limpar. Respira fundo, pessoal! Só eu sinto que estou queimando no corpo só. O gás glintariano dissolve material orgânico, deixando apenas uma filha de órgãos planeado. Então, vamos dar um fora daqui enquanto ainda temos os órgãos para isso. Tem uma saída atrás dessa parede. Com licença! Você não vai conseguir só com as suas mãos. Precisamos de algo pesado. Ahm... Que algo pesado. O Grote está certo. Quanto as luminárias, deve ser bem pesada. Tá. Tem que escanear isso? Tá esperando o que, Quill? Manda uma... Drax, arremessa isso na parede. Com toda a minha força! Agora sim! Vamos nessa, galera! Espero que saiba o que está fazendo! Somos só nós dois! Cipa fez dodói, hein? Tá todo mundo bem? Gamora! Trax! Vou sobreviver. Meu tecido epitelial está intacto. Aqui, Grote, cadê vocês? Ah, Flark! Alguém está vendo uma saída? Eu estou vendo uma luz. Bom, não vá na direção dela. Guardiões da galáxia! Quantas vezes vou ter que matar vocês? Enrola ela, Bidya. Quanta audácia! Pensar que vocês podiam roubar de mim! Só pra constar, nem todo mundo estava de acordo com o plano. Valeu, Quill. Vai, me entrega de uma vez por todas. Sabe o que eu fiz? Com as últimas pessoas que acharam que eu era um alvo fácil? Soltou elas? Tô sem ideias, fomos pecos. Lady Hellbender, vamos resolver com honra. Enfrentarei você em um combate. Com honra? Sua oferta não vale nada, destruidor. Não há como escapar da minha ira. Por mim tá ótimo. Andarilho, defore ele! Por que que ela não enfrenta a gente, hein? Nossa, tá mó cenário de Dark Souls aqui, né? A música de fundo e tal. Andarilho das trevas. Beleza, mano. É você que quer apanhar, é você que vai apanhar. Um monstro de verdade. Logo, vai ser um morto de verdade. Ahn, congele os tentáculos. Ah não. Ô caraca. Acabe com eles. Não pare de fazer acerto. Ok. Ah, não dá pra... Ah, vai dar pra congelar agora. Não. Agora me faz um favor e esforço. Ah, agora foi. Beleza. Vão pagar por isso. Maldito sejam. Pra mim, quanto menos prazo, melhor. Agora, não tem. Vamos, pegue ele. Agora, sabemos o tipo de monstro que a gente precisa de você, grandão. Deviam? Estou em dívida com você, Peter Quill. Eu acho que já era sapatinho, hein? Eu acho que já era sapatinho, hein? O que você jogou aqui? O que você jogou aqui? Manda o bracinho pra cá, velho. E agora, Peter? Quero curar o Drax. Quero curar o Drax. Ele se arrependerá antes. Feito, pacaqueiro. Beleza. Estou de bola. Que covarde, velho. Agora, ataque ponçoso. A besta deve se alimentar pras criaturas gelatinosas. Gente que não se alimenta, hein? Vamos, time. Curou. Ah, os caras são bem inúteis, hein? Vamos, pegue ele. Cura. Pega ele, este grão. Não fraquejarei novamente. Seu esporte é louvável, Lady Halman. Quero... Quero... Meu time me ajudando, velho. Não lidera ele, Rocky. Fraga. Humilha ele. Morra com honra. Cuidado com o cara do zero. E sabe o que mais? Agora, rapaz. Ataque! Suporte eles, minha favora. Não é hoje que você vira lenha. Desculpa, amigão. Aí! O Groot tá agradecendo, Will. Você não sabe com quem tá se metendo, senhora. Ela claramente sabe o... Ah, tá carregando ali. Vem mais problema aí. Meu Deus. Tô doido pra usar um monte de brinquedinho. Acabe com eles. Estou pronto para destruir. Caraca, velho. Não termina, mano. E agora... Ataque com todo! Porra! Desculpa ele, minha... O quê? Não! Você precisa comer, minha fera. Não vamos deixar-se curar! Aí! Cláudio, não fecham! Sobrou uma patinha! Beleza! Beleza! Vamos! Eu não vou dar um tiro no escuro! Eu pungelo! E você corta! Agora! Atacque! Ah, não tá rolando, hein? Vamos lá, time! Trocar uma ideia. Batalha longa. Tá da hora essa batalha aqui. Ele tá certo. A gente tá levando uma furta. Eles parecem ser superiores. Não dá mais pra aguentar, Peter. Pessoal, pessoal! Vocês têm que ficar frios e parar de se atacar. O quê? Fiquem frios e parem de brigar uns com os outros. Quem tá comigo? Mandou mal, hein? Sufoque eles! Maldito sejam! Vai lá, Drew! Seu jovem vai ser afiado! Aê! Aê! Já era, meu otário! Meu andarilho! O que fizeram com você? Isso! Acaba! Já! Hora de lançar fogo nele! Tá viva ainda, mano? Esses negócios são uma bomba! O que? Eu sacaram! Não! Podem ser úteis! É assim! Má! E agora? Passar o vão todo! É minha hora! Essa puta permanece! Tem tempo de espaço! Um negócio aqui! Aê! Mais! A própria arma terá sua ruína! Ai, como a mulher que eu gosto! Lá vem bomba! Aceição nos explosivos, Mr. Thrill! A apanha, hein? Por fim, está próximo, Lady Hellbender! Não se distraia! Tem mais problema aí! Não se distraia! Tá! Esse explosivo pode ser útil pra nós! Ah, não deu tempo! Esmagrem a minha estranha! Não jantam! Eu estou tentando mirar pra baixo, véi! Ele fica automaticamente indo pra cima no... No adversário! Aí Ali, deu tempo Vamo lá, mano Vamo devolver alguém mexer Volta Atenção no desistão Entraquecemos a fera Agora é a hora Aí Já era Caraca, foi intenso isso aqui Pode pôr no museu agora o bicho Pessoal Conseguimos Estão vivos Traga o triturador Todo mundo, pega uma moto Tinham cinco motos Estrategicamente posicionadas ali Que coincidência Uau A gente saiu inteirinho Ainda temos que ir embora daqui Rápido Aperta o piso, galera Isso é que é viagem Não é hora de comemorar Nós cometemos um grande erro E maturamos uma bolada Não há como escapar da ira de Lady Hellbender É o que veremos Mas que... Que rapão Pessoal, aguenta a fila Tchau Caraca Achei que a gente ia enfrentar a Lady Hellbender Pra ser sincero Não enfrentamos Foi da hora Ela vai nos caçar até os confins do universo Tô me lixando A gente fugiu daquele lamaçal com dinheiro, não foi? Dinheiro que você nos obrigou a roubar Ah, e o assalto que fizemos em Sitopia? Não lembro de você, reclamando Lady Hellbender não é um banco É, não mesmo Se ela fosse, o saco teria sido mais generoso Opa, 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 opa Um problema de cada vez Lady Hellbender vai querer vingança Pode apostar Ela vai ter que entrar na fila Primeiro tem que falar com a Corel Quanto antes pagarmos essa multa, melhor É, pra gente poder voltar logo a ser pobre Que estranho Você só pensa em dinheiro, roedor? Não Eu também penso em bombas E bebida Bombas feitas com bebida Nikki? Verdade Você é minha Tem alguma coisa errada com a conexão Tirou o negócio? Sim, não adiantou Nikki, a sua mãe tá por aí Preciso muito falar com ela Ela tá comigo Dentro de um Depois que você partiu A gente foi pra zona de quarentena E eu desconvi e vi uma Tentou ajustar a frequência? Foi a primeira coisa que tentei Não deve ser isso Não tô te ouvindo, Nikki Pode chamar a sua mãe Eu sabia que foi para o meu pai Então, nossa O grande miracadouro é que eu disse Que é um milagre Tem algo de errado com essa garota É, ela é da tropa nova Consegue consertar? Tá, tá bom Não, sossega aí Vou dar uma olhadinha na antena Ela é diferente O bruxo eu trazei Só preciso Choquinho Choquinho Olha só isso Ela ruiu a viação inteira Relaxa, Rocky É só uma antena Só uma antena? Olha o estado dela, Cui Onde eu vou arrumar as peças Pra consertar isso? Eu falei que era um erro Ficar com esse bicho Mas você me ouviu? Ah, não Ninguém escuta o Rocky Ele só serve pra consertar a nave Prometo que vamos consertar Em breve Que nem você prometeu Que a sua namorada Ia pegar leve com a gente Ah, tá bom Aí, isso não é justo Sabe o que não é justo, Quill? Eu ser o único aqui Que parece dar alguma importância A Milano Pessoal Temos que acoblar Pra consertar a antena Por sorte Eu conheço um cara Em lugar nenhum Que tem as peças necessárias Vai cobrar pouco Pra se livrar do rastreador da nova Não podemos abandonar a menina Ela estava confusa A Lhama ruiu toda a fiação, Drax A conexão só devia Estar ruim E se removermos o rastreador A Corral vai colocar a frota inteira Da tropa nova atrás da gente A Gamora tem razão Nós fizemos uma promessa Eu fiz uma promessa Vê se você consegue localizar a Corral Vamos pagar a multa Quill, você tá brincando? Assim a gente não vai precisar Ficar se preocupando com a nova No próximo trabalho Se tiver próximo trabalho Caraca, tamo de volta aqui Eu sei que você é Meu querido, eu sei Galera, foi bem da hora Espero que vocês tenham curtido Tem coisa pra pegar aqui Foi mal, foi mal Não tem coisa pra pegar ali Seguimos daqui no próximo episódio Pessoal, vou ficando por aqui É isso aí Valeu, falou